Sofá Beliche Os beliches ocupam menos espaço e proporcionam um lugar para pelo menos duas pessoas dormirem. Esta é uma escolha popular entre pessoas que não têm quartos grandes o suficiente. No entanto, o desenho dos beliches pode ser aperfeiçoado para que a cama ocupe o espaço de maneira ainda mais inteligente. Este é um beliche dobrável. Em segundos, ele pode se transformar em um sofá e outra vez em cama. Quando o beliche não estiver em uso, ele não ocupa espaço à toa e pode ser funcional. Foi a empresa finlandesa Luonto Furniture que teve essa ideia. ESG Switchable Essa tecnologia desenvolvida por especialistas britânicos pode ser útil para empresas e para pessoas comuns. Ela leva a proteção de instalações a um novo nível e, ao mesmo tempo, parece cumprir, à primeira vista, uma tarefa impossível. Aumentar a funcionalidade de uma coisa tão simples e básica como o vidro. O segredo do design está numa película de cristal líquido. Ele é preso à superfície do vidro, o transformando em uma tela de cristal líquido. Ela, por sua vez, pode ser usada de várias maneiras. Se for usado numa vitrine, por exemplo, o vidro pode mudar a aparência e, de maneira alternada, dar uma visão completa dos produtos e dar informações importantes sobre eles. Se a tela exibe uma cobertura simples, o vidro deixa de ser transparente. Essa função é útil para casas e lojas porque protege o conteúdo do interior dos lugares dos olhos dos criminosos. A tecnologia ESG Switchable também pode ser útil no escritório, adicionando privacidade a uma sala de vidro, se necessário. Além disso, esse vidro pode exibir absolutamente qualquer imagem, o que é sua principal vantagem. Roupas de proteção Trabalhar com uma motosserra é uma atividade perigosa que pode levar a ferimentos graves se a pessoa não for cautelosa. No entanto, diariamente, pessoas em todo o mundo pegam essa ferramenta em suas mãos. Algumas delas vão para o hospital depois disso. À primeira vista, a solução para o problema é óbvia. Roupas de proteção com algum forro sólido e resistente, capaz de parar a rotação da serra. No entanto, essas roupas restringiriam o movimento e causariam desconforto. Uma solução não tão óbvia para o problema foi inventada pelos especialistas da Steel. Suas roupas de proteção são macias e, portanto, não impedem o livre movimento. O segredo está em uma fibra especial escondida debaixo da camada superior do tecido. São fios muito longos e densos. Quando os dentes da serra entram em contato com as roupas de proteção e rasgam a sua camada superior, eles instantaneamente ficam presos na fibra. Por sua vez, isso faz com que a serra pare automaticamente. Isso acontece quase que imediatamente. Essas frações de segundo são suficientes para evitar ferimentos graves. O fabricante diz que não pode garantir ao usuário 100% de proteção. No entanto, durante a demonstração, a serra parou antes de atravessar a roupa. O nível de proteção depende do ângulo de contato, da potência e da velocidade da serra. A principal desvantagem, na nossa opinião, é que essa roupa só funciona uma vez. Bolsa 2 em 1 S-Zone A organização do espaço para guardar roupas é uma habilidade única que nem todos são capazes de dominar. E quando se trata de viajar com malas e bolsas pequenas, a situação só piora. No entanto, a bolsa padrão pode ser melhorada para que não haja mais problemas de armazenamento. É exatamente isso que a S-Zone faz. Os compartimentos e bolsas especiais permitem que você coloque as roupas dentro da bolsa com a maior precisão possível. A bolsa é especialmente útil para pessoas que viajam a negócios e usam ternos. Com ela, as roupas de negócios chegarão apresentáveis ao seu destino. Rogue Todas as manhãs, a esmagadora maioria das pessoas no planeta trava uma batalha invisível, mas muito dolorosa. Como sair da cama com o alarme tocando e não ficar deitado por pelo menos mais 5 minutinhos. Muitas vezes o sono vence, o que leva a atrasos, a pular o café da manhã e a perder tempo à toa. Então, conheça a Rogue. Este é um tapete que serve como despertador. Depois de adquiri-lo, a pessoa pode esquecer por muito tempo da necessidade de configurar um monte de alarmes no celular em vários horários diferentes. Para que o Rogue pare de tocar, você precisa ficar em pé nele. Esticar só uma perna por debaixo do cobertor e pisar não funciona. O tapete inteligente é desligado apenas quando os dois pés estão sobre ele e o peso do corpo pode ser detectado por pelo menos 3 segundos. Assim, o Rogue ajuda a lidar com a tarefa mais difícil, sair da cama imediatamente assim que o despertador tocar. Casacos aquecidos O princípio da roupa de inverno é simples e bastante claro. Ela é feita para reter o calor do corpo humano. O ar entre as camadas de roupa esquenta, fazendo com que fiquemos menos propensos a sentir frio. Ou seja, nós mesmos agimos como uma fonte de calor para nós mesmos. As roupas apenas nos ajudam um pouco. Mas esta jaqueta que você está vendo na tela é completamente diferente. Ela foi inventada pela empresa americana Milwaukee Tool e pode atuar como uma fonte adicional de calor. Assim, é muito mais fácil aguentar o frio. Essa jaqueta é alimentada com eletricidade de uma bateria removível. Uma carga dura cerca de 8 horas. Existem 3 modos de aquecimento que podem ser escolhidos para que a jaqueta possa ser usada tanto em invernos gélidos como em noites frias. Quando a bateria é removida, esta peça de roupa é igual a qualquer outra. Ela pode ser colocada na máquina de lavar e de secar. A Milwaukee Tools recomenda esses casacos para os construtores, pois eles frequentemente passam turnos inteiros trabalhando nas ruas. No entanto, todos podem se beneficiar com o uso de roupas aquecidas, é claro. A última coisa simples, porém melhorada, que mostraremos hoje é a churrasqueira. Para modificar esse objeto, bastou mudar a fonte de energia. Os proprietários do SolSource Sport não precisarão comprar e transportar sacos pesados de carvão. Afinal, esta churrasqueira é alimentada por energia solar, uma característica que oferece várias vantagens. Em primeiro lugar, mesmo quando a churrasqueira está funcionando, a maioria de suas superfícies não esquenta. Ou seja, o risco de ferimentos é reduzido. Em segundo lugar, a ausência de fogo leva à ausência de fumaça. O SolSource Sport pode ser usado com segurança em parques e florestas, mas isso não é tudo. Com o SolSource Sport, você pode cozinhar mesmo na varanda dos apartamentos, onde é proibido cozinhar com fogo. A única condição é que o dia esteja ensolarado. O formato da invenção foi concebido de forma a capturar até mesmo uma pequena quantidade de luz solar. Além disso, nuvens flutuando no céu, se não forem muitas, não interferem no funcionamento. Em um dia ensolarado ideal, a grelha só precisa de 10 minutos para aquecer e ficar numa condição ideal para cozinhar. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. 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 Inscreva-se, você não vai se arrepender.